Tchau, rapaziada! Mais um vídeo aí do canal Mais Dois Nubes, uma atualização e nova coleção. É, eu pensei que eu não ia abrir nenhum, mas essa é pra ir bem devagarzinho, fechou? Eu fiquei com muita vontade, como vocês viram no vídeo do Jabaquara, de comprar o Fusquinha Rosa. E como eu já tenho outro Fusquinha Rosa, deixa eu pegar aqui, esse daqui. Então, a minha coleção de carrinhos rosas, deixa eu ver se aqui tá melhor. É aqui. Minha coleção de carrinhos rosas vai começar com dois Fusquinhas Rosas. O do evento do... Uma hora depois... O MG Minis e o Fusquinha Rosa, que eu achei lindo demais. Os próximos que eu quero ir atrás, sei lá. Eu pensei na Datsun Super, mas só que 500 pila tá embaçado, cara. Então, eu pensei em deixar ela pra lá e pegar a Datsun lá, a rosinha da Kaido House, sabe? Que parece umas cerejazinhas e pá. Parece que é um negócio meio japonês. Eu acho que eu vi por uns 250 conto. Acho que aquela ali é um preço justo a se pagar pela qualidade da miniatura. Não que eu esteja falando que a Datsun Super tá super valorizada, nem nada. Mas só que 500 conto numa Super é embaçado. Então, talvez eu deixe pra depois. Ah, não se esqueça de escrever, comentar, compartilhar. Se você estiver gostando desse vídeo, lógico, né? E não se esqueça, o grupo do WhatsApp vai estar sempre aí. À disposição de vocês, quem quiser comprar alguma coisa comigo com o Bruno, ou participar das RIF ou dos Leilão. Tem os outros pessoais lá que vendem as coisinhas deles e tal. Então, é isso. Mas sempre, lembrando sempre, pra não cair em golpe de ninguém. Fechou? Peça alguma referência, alguma coisa do tipo. Chama o Bruno no privado, chama eu no privado. Não tem problema nenhum. Já tem alguns vendedores lá que já praticamente viraram nossos amigos, né? Eu considero pra caramba. Eu vou encontrar no salão da iCast. Sampaio, te vejo lá, hein, cara? Fiquei sabendo que ele já até alugou o quarto do hotel que ele vai ficar. Já fico mais tranquilo que certeza que eu vou ver ele. Fechou? Então, bora pra esse vídeo. Então, rapaziada, está aqui. Chegou essa outra caixa aqui também. Eu vou abrir só pra dar uma complementada no vídeo. Porque faz parte de outra coleção minha também. E essa daqui... Vou começar por essa, né? Mas está aqui a pastinha pra coleção do Pokémon 151 anos. 151 anos. Pokémon 151. Essa pasta aqui cabe toda a coleção. A outra que eu tinha não cabia. Então, essa daqui é a pasta que vai caber toda a coleção. Grandona. Obrigado aí. Tiago, meu brother. Vamos ver o que tem. Aqui são outras cartas foil. Uns sleeves que eu comprei. Quatro sleeves. Ah, isso daqui foi o que ele vendeu pra um brother meu. Aí já vai ficar comigo. Pra quando... Tem alguém me ligando. Deixa eu ver aqui quem está me ligando. Já volto. Bora voltar, rapaziada. Era meu primo que tinha me ligado. Voltou mais cedo do serviço. E... Esse setzinho aqui. Ó. Você vê o cara nem abriu, mano. Do jeito que veio da Amazon. Ficou aqui. Mas tá aí. Aí... Fica aqui pro... O meu brother que comprou dele. Aí ele vai pagando. Quando ele terminar de pagar. Eu envio junto com a garagem. Bora... Pra parte mais importante do vídeo, né? Que é essa caixinha aqui. Aí... Ó. O cara já sabe até que eu gosto de Pokémon. Mandou como brinde, ó. É. Umas moedinhas que eu ainda tenho que saber do que se trata. Ó. Ganhei outro brinde, ó. Uma Dodd Van. Ganhei esses bonequinhos aqui também. Que eu acho que é pra diorama. Como o Bruno curte mais essas coisinhas do que eu. Eu vou dar pra ele. Pra ele poder... Colocar nos dioramas dele. Ganhei esse outro daqui. Que é uma Mercedes. Eu já tenho na minha coleção. Talvez eu pegue essa. Pra, sei lá. Colocar uma... As Orbital. Essa daqui de Orbital também ia ser legal, né? Mercedesinha. Acho que ninguém... E ganhei umas balas. E aqui... Tá o que eu comprei com ele. As duas outras Silveradas. E ela. Nervis. Kawabug. Vamos ver. Eu nem abri ainda, hein. Vamos abrir aqui. Eu nem abri ainda. Tô abrindo a caixa agora. Tô ficando maluco. Vamos ver essa... Maravilha. E lógico que eu vou tirar... A colocar no expositor, né? Linda demais. Vamos começar... Pela do MG Minis, então, né? Cadê essa daqui? Eu tenho tesoura? Caraca, isso daqui é bonito, hein, mano? Também. Olha. Lógico, daqui a pouco eu vou... Vou pegar a câmera aqui. Vou mostrar mais de perto. Mas ela é bem bonitinha. Essa daqui, provavelmente, só vou deixar ali. Porque isso aqui vai pro expositor. Eita porra. Olha isso. Eu vou dar uma pausada aqui que eu tenho que tirar os parafusos. Eu nem sabia que tinha parafusos. Já volto. Pronto, já tirei. Tá aqui os dois susquinhas. Não totalmente rosas, mas só que rosas. Agora vamos para as silveiradas. Essa daqui, como é um modelo só. Eu acho que fica mais tranquilo. Essa daqui é a rodinha única, né? Não é igual aquela que tem rodinha dupla atrás. Agora, essa azul também. Será que a única que veio com rodinha dupla é a roxa? É roxa, né? Que a traseira é rodinha dupla. Estão aqui. As duas silveiradas que faltavam. Agora foi, rapaziada. Comprei isso daqui. Eu tenho que usar, né? Ó, bem bonitona ela, hein? É uma roxa linda. Eu tenho que praticar ela há muitos anos. Mas o que eu acho que eu preferi é a vermelha e a roxa primeiro. Depois vem essa branca e essa azul. Provavelmente, muita gente vai colecionar na embalagem ainda, essa miniatura. Mas como eu vou fazer uma coleção de carrinhos rosas, vai ser bem devagarinho. Agora vamos para a estrela do vídeo, né? Pô, mano. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Olha essa miniatura. É perfeita, meu. Eu arrisco a dizer que a rosa é mais bonita que a azul. Provavelmente vai ter gente que acha mais bonita a azul, vai. Mas eu acho muito louca essa rosa, cara. Bonita demais. Então, abrindo aqui, ó. Um novo foco. E atualizando o foco atual. Já está no expositor. Foi uma atualização rápida. Rápida foi, mas... Linda demais. Aqui, ó. Carrinhos rosas. É... É engraçado que seja dois fusquinhos que estejam começando, né? Mas... Foi os que eu gostei pra caramba pra ter na minha coleção. E aqui, as silveradas. E as outras, rapazes. Nossa, olha isso aqui. Muita linda. E essa foi a atualização de hoje. Cocombe logo terminando. Logo, logo eu tenho que fazer o vídeo das quatro custom que eu peguei. E já vai sair. Chegou... Mas acho que seis T1. Tô com seis T1 pra atualizar também. E muito provavelmente, esses carrinhos pretos eu já vou descer tudo pra baixo. E... Vou deixar essa parte de cima aqui só com as Volks. As Cocombe de um lado. As... Squareback do outro. As T1 no meio. E a coleção de carrinhos pretos vai descer tudo pra cá. Aí eu tô querendo fazer algum jeito de tirar todas essas temáticas daqui. Pra colocar naqueles minis expositorzinhos que eu vi ali. Os negocinhos aqui, ó. Eu tô pensando se eu deixo aqui. Ou se eu coloco naquela parede de lá. Mas eu tô pensando ainda na onde eu vou colocar. Então é isso, pessoal. Já tá meio que escurecendo. Eu gravei meio que nas pressas aqui antes de eu ir trabalhar. Então é isso, pessoal. Não esqueça de escrever como ele tá. Compartilhar. Dá aquela força de sempre. Dobzinho ali atrás. E é isso. O grupo do WhatsApp vai estar aí na descrição. Sempre. Entre lá. Converse com o pessoal. Não é grupo só de vendas. Troca uma ideia lá. O pessoal é gente boa. Dúvidas. O pessoal sempre tenta se ajudar lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!